Quem torceu contra se deu mal e já perdeu Deu tudo certo e o mundo se rendeu Fiquei feliz, o meu país virou assunto O Brasil está fazendo a melhor Copa do Mundo Está aprovado, não leve a sério A mídia inteira anunciou o caos aéreo E o vexame jamais aconteceu Muita gente julgou contra, mas a verdade venceu Querida Dilma, seja bem-vinda A Zona Leste ou a Itaquerão Sei que São Paulo te recebe com carinho A melhor Copa do Mundo é orgulho da nação Quem torceu contra se deu mal e já perdeu Deu tudo certo e o mundo se rendeu Fiquei feliz, o meu país virou assunto O Brasil está fazendo a melhor Copa do Mundo Está aprovado, não leve a sério A mídia inteira anunciou o caos aéreo E o vexame jamais aconteceu Muita gente julgou contra, mas a verdade venceu Querida Dilma, seja bem-vinda A Zona Leste ou a Itaquerão Sei que São Paulo te recebe com carinho A melhor Copa do Mundo é orgulho da nação Querida Dilma, seja bem-vinda A Zona Leste ou a Itaquerão Sei que São Paulo te recebe com carinho A melhor Copa do Mundo é orgulho da nação A Zona Leste ou a Itaquerão A Zona Leste ou a Itaquerão Vem pra entrada da grande área Vai ser um golaço Fooooooooooooar